O Parque Ecológico Gaia, localizado no bairro Planalto, chama a atenção da população que passa por aqui. Pois aqui, dentro da cidade de Rolim de Moura, um parque onde a população pode ter contato com a natureza. Esse espaço é do município, ele estava abandonado e a gente resolveu começar a cuidar. A princípio era só para limpar o espaço para as crianças mesmo do bairro brincar. Só que a gente foi tomando proporções maiores, nós temos uma associação e essa associação resolveu também ser parceira. E hoje ele é um espaço já com renome, é bem conhecido no município. Recebemos as crianças de todas as escolas, vêm aqui para fazer o trabalho sobre o meio ambiente, sobre leitura, que temos uma biblioteca também dentro do ônibus. E hoje essa manifestação aqui é para a gente produzir material, vídeo e fotos e depoimentos para a gente divulgar na semana do meio ambiente, para chamar a atenção da comunidade de Rolim de Moura para a defesa desse espaço. Esse espaço é um espaço que tem nascentes e essas nascentes estão sendo entulhadas, estão sendo entupidas com aterro e estão sendo destruídas mesmo. E o que a gente quer com esse movimento hoje é alertar as pessoas do meio ambiente, do poder público, de um modo geral, sobre a importância desse espaço. Por isso nós convidamos a escola, Monteiro Lobato, que é uma escola mais próxima, é uma escola que utiliza bastante também desse espaço. E esse é o objetivo do nosso movimento hoje. Moradores que rodeiam o espaço Gaia para ter essa consciência referente ao descarte de lixo, próximo dessa região, que vocês podem observar que tem residências muito próximas. Então, é que as pessoas abraçassem mesmo essa questão da preservação e da importância da preservação desse espaço Gaia, que é dentro do nosso município e pode fomentar o ecoturismo. Então, que as pessoas tivessem esse olhar, que o município tome esse olhar mais preocupante mesmo com relação à sua preservação. Temos algumas ações que foram feitas por vários vereadores, no sentido de que a água desse condomínio, que é a de águas pluviais do condomínio, não seja jogada nessas nascentes aqui, que já é uma ação que já foi feita nos anos anteriores. Nós temos uma preocupação muito grande quanto a isso. cobramos do prefeito uma postura para cobrar que essas liberações desses loteamentos que foram feitos no passado sejam cobrados e que o loteador tem que cumprir alguns regramentos. E nós, enquanto Câmara de Vereadores, estamos cobrando essa ação do prefeito.